Pra quem não sabe, aqui em Stonkscraft tá rolando muita coisa. Pra quem não sabe, o Delete é o prefeito da cidade. E ele tem um aliado que fez essa prisão, o Forever. E eu quero entrar no meio disso aí. Eu tenho uma reunião com eles hoje. A real é que pra essa reunião acontecer, eu tenho que mostrar que eu sou bom o suficiente pra estar no governo da cidade aqui, pra poder comandar as coisas. Então, eu tenho alguma lista de objetivos pra gente fazer hoje e deixar tudo pânico. Então, sem enrolação, vamos lá. Já deixa o gostei, se inscreve. Se esse vídeo pegar ainda hoje, 30 mil gostei, eu posto dois Stonkscraft amanhã. Agora, igual eu subo pra minha casa aqui, ouvindo os Bruninho, mano. Tá aparecendo na tela aí pra vocês a minha roupa nova do canal, linda, belíssima, incrível, por tempo limitado. Então, quem quiser, link na descrição também. Ah, essa semana tá até com 50% de desconto, viu? Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você entra na minha casa, coloca dois blocos de diamante, e eu falo que eu vou esperar até Fortuna 5 pra quebrar. E você me dá uma pegada de Fortuna 5? Não, eu te empresto, você é mineral seus diamantes. Pô, eu vou morrer quando eu quebrar os diamantes. Testa aí, vamos ver. Meu Deus do céu. Tá, vai, vai, vai. Ah, pô, o que que é isso? Mano, o que que é isso, pô? Tá cheio de formiga na minha casa. Sai, formiga aiada. Essas são daquelas formiguinha que eu não posso clicar e ainda vou para a sua dimensão? Exatamente elas. Mano, quase que eu cliquei e caí. Eu consigo voltar, se for pra lá? Eu acho que consegue, eu deixei uma pedra de teletransporte lá, mano. Ah, eu vou pra lá então, dá um zóio, vai. Que pedra de teletransporte? É, eu queria dizer que eu tava brincando, tá? Foi bom te conhecer, LG. Uma hora você volta pra série, viu? Tamo junto. Pera, não, não, não. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Pera, eu acho que eu tenho que fazer uma stone. Não, não tem que ter que fazer uma stone. Oh, pô, me salva. Me salva, pô. Tem uma stone em algum lugar aí, mano. Você vai ter que achar. Onde é algum lugar? Ah, eu tentei até me livrar aqui, mas não tem como. Ah, Zé, entra na dimensão aí, achei uma stone aí comigo. Ah, meu Deus. Ah, as coisas que tu faz, cara. Ah, mano, eu achei que você ia quebrar, na moral, velho. Eu quebrei, na moral. Meu Deus, e muito bruninho aqui, velho. Cadê você? Ainda é, cara, mas... Mano, pô, é doido, né, gente? Mas, na moral, vamos mandar o papo. Tá vendo essa sementinha aqui? Pra quem não sabe, todas as sementes de minérios, como, por exemplo, essa semente de carvão, ou essa semente de ferro, ou até de esmeralda que eu tenho, elas precisam, pra ser feitas, dessas essências verdes aqui. A parte boa é que eu tenho uma plantação de essência, só que eu deixei ela ligada por dois dias e aconteceu algo inesperado. Meu Deus! Lotou o inventário, gente! Não cabe tudo, meu Deus. Mano, eu não sei nem ter espaço no baú pra colocar isso aqui. Mano, eu vou ter que guardar bloco de essência, gente. Não vale nem a pena evoluir, eu vou guardar o bloco aqui apenas mesmo. Olha o nível que chegou. E como meus baús estão lotados, por enquanto eu vou guardar aqui. Mas o meu próximo objetivo é ganhar dinheiro. O Pedrux falou pra mim que ele queria uma picareta. Eu tô pensando em vender essa daqui, ela é 3 em 1. Machado, pá e picareta. E ela é do mod das essências, e vai desde o nível mais básico até o nível mais forte que é esse. Eu acho que eu tenho um recurso pra fazer o nível do meio, o laranja. E ele usa até com os itens legais. Vamos ver se eu consigo craftar ele. Tava craftando tudo, como vocês viram, quando do nada meio que isso aqui aconteceu. Mano! O que é isso? Tá nascendo mais! Não morre! Mano, o que é isso? Tá coluído! Mano, que medo! Sai, besouro! O que é que tá acontecendo aí, cara? Ah, você tem defesação de besouro na minha casa! Ah, você tem que colocar os besouro aqui? Fui eu, velho. Olha a trollagem, cara. Mano, que medo, Ars! Que medo! Olha isso aqui, ó. Esse pozinho aqui, LG. Se você tacar no chão, ele nasce um monte de bicho, cara. Só que aqui tá tudo por causa daquela tocha, não tá nascendo nada, velho. Ah, esse aqui foi aquele que você colocou? É, joga aí pra você ver. Eu tenho mais aqui. Joga aí que eu te arrumo um. Aí, ó. Tá vendo? Ô, mas eu fiquei com maior medo, eu te juro, cara. Fiquei com muito medo. Caiu bem pertinho de você, né? E eu, na moral, olhei pra trás, só uma nebulosa, roxa e azul. Falei, ó, que eu faço aqui da vida. Gente, vocês não têm ideia. Tá sendo tão complicado que eu vou ter que parar pra fazer o nível máximo do universo. Pra quem não sabe, eu tenho exatos quatro diamantes, que é número específico que eu preciso pra transformar eles numa semente de diamante. E pra minha sorte, eu tinha tudo isso de essência, já que o nosso computador ficou ligado a noite inteira antes de um ano e foi tudo pro lixo só pra fazer isso. Mas vai valer a pena, porque agora a gente pode virar aqui, colocar o potinho, a areia nível 5 e a semente de diamante. Com a nossa termina agora, a gente acelera e temos a essência de diamante. A cada nove delas que a gente junta assim, temos um diamante. Agora a gente pode fazer o resto dos itens. Pronto, finalmente fizemos o item. Agora vamos vender ele pro Pedro. LG, ferramenta. Tá bom, Pedro, que dinheiro? Pera, pera, já, já. Sobre o que é essa ferramenta aí? Mano, essa daqui é simplesmente uma ter de um pixel. É uma ferramenta que serve como machado, picareta, pá. Ela é do terceiro melhor minério do Mítica Agricultura. Ela tem seis mil de durabilidade no Tier 3. E o que mais você precisa saber? Ah, verdade. Dá pra encantar. Tá, gostei. Dá pra encantar. Ela é instantânea? Não. Mas serve, né? Aqui, ó. É rápida. Já é ótima, já é ótima. Se encantar, fica melhor ainda. Perfeito, perfeito. Gostei. Peraí, é o terceiro nível. Ah, não, você vai cobrar caro pra caramba, velho. Cara, que então 500, você sabia o que aconteceu com a minha carteira? Não, não estou sabendo. Minha carteira foi roubada, LG. Cara, nós é amigão do peito, né? Nós é amigão do peito, né? De que então, então, 10% de desconto. 30 reais, pegar ou largar? Cara, eu aceito, mano, eu aceito. Porque eu acho que você é um cara, você é igual eu, LG. Você é cara das ciências exatas, da matemática. Então eu aceito. Ah, mas eu não sou muito fã de biologia, não. Mas, mano, fico feliz com o seu comentário, tá? Bill, faz bom proveito dela, qualquer coisa você me avisa, tá? Se quiser dar upgrade nela, pode chamar, tá bom? Tá bom, eu chamo. Valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Bom, agora que já entregamos os itens do Pedro, que está tudo ficando melhor para nós. Eu também aproveitei. Como vocês podem ver aqui, eu coletei muita madeira. Caretinha aqui, vai para carregar. Enquanto isso, a gente vai fazer uma ponte, uma entrada para nossa casa. Já que a nossa casa é horrível, vamos dar um grau dela para ficar melhor. Pronto, sim, já tá bom. Depois descarrega o resto. A minha ideia era uma ponte que viesse até aqui no final e fizesse uma ligação bonitinha até lá. Ó, eu estava pensando numa ponte mais ou menos assim, que ela vai descendo bonitinho. O meu medo é ela não chegar nessa altura quando eu estiver aqui, né? Ela vai fazer uma ponte gigantesca e não servir para nada. Mas, do jeito que está indo, eu acho que pode dar certo. Vamos continuar fazendo ela aqui para ver como vai ficar. Na realidade, encaixou perfeitamente. A ponte vai ficar incrível. Só para dar um pouquinho de madeira de pinheira, essa daqui ó, para fazer os contorninhos e vamos ter uma ponte bonita. E ela vai ficar pronta mais ou menos assim. Aí ó, agora já está ficando melhor, né? A ponte agora, a gente tem uma estrutura. Agora é só preencher ela no meio e colocar uma cerquinha. Vamos prender a Nelson e ela vai estar pronta, linda. E eu vou ter que arrumar isso também, né? Pelo jeito, mas está começando a fluir. Está ficando bom, está ficando bom. Bom, a ponte está terminada. Está bonitinha, está fácil de subir aqui em tudo. E olha só, eu ainda quero mexer mais coisas na montanha e nela. Mas pelo menos agora temos uma forma mais prática de chegar na nossa casa. Querendo ou não, antes era praticamente uma missão impossível. E agora que a gente resolveu isso, tudo está bem melhor e iluminado. Gente, encontrei uma boa aqui à toa e eu decidi ver o que ele tem no inventário. Vamos dar um zóio rapidinho. Tem uma marreta, uma carninha finita, oito horas também na bóra. Ó, tem um sete, ele está com mais que eu. Uma picareta, umas asas. Tá legal, tem uma carteirinha. Quanto será que ele tem? Seis cento e cinquenta. Você está bem, hein? Você me roubou, né? Não, eu estava verificando quanto dinheiro você tinha. Estava analisando, sabe? Eu não peguei nada. Ah. Não confia, não? Não. Ó, Zé, vem cá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma aí. LG, eu descobri como multiplicar dinheiro. Ah. Calma aí. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver se não é bug visual. Eis que você quer ser banido do servidor. Não, calma aí. Deixa eu ver se não é bug visual. Mano, nem brinca. Caraca, velho. Dá para multiplicar mesmo, LG. Calma aí. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu vou tirar minha armadura só para você ver como funciona. Desliga. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá vendo? Já está errado. Não era para me ter mil e seiscentos reais. Mil e seiscentos. Tá, tá. É. Agora olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, duro, duro, duro. Ah, tu acha isso normal? Aaaah. Ah não, espera aí. Olha o cara, mano. Olha o cara, mano. LG, eu estou prestes a fazer a coisa mais ortentação de todos servidor. Prestenção, LG. Meu Deus. Não é com essa hora que fica muito certo. Olha não. É que eu estou passando aperto, aqui. Estou passando aperto, mas eu estou passando aperto. Meu dinheirinho, meu sudo dinheirinho. Meu dinheirinho. Meu dinheirinho. Quantos pão com ovo dava pra comprar com isso, né? Pior que dava, hein? Tá, mas ó, porra essas coisas loucas aí, não era isso que eu queria te mostrar, não. Vem cá. O que você queria me mostrar? Você lembra que a minha casa era horrível de acessar, né? Sim. Agora tem uma pontezinha pra ela. Caraca, você fez umas pontes pros Bruni, véi. Pros Bruni? Ah, não, não é pra eles não, é pras pessoas. Eu acho que eles estão querendo ir pra essa casa, gente. Vamos levar eles lá, vamos. Vai, vai, infestação de Bruni. Bruni? Infestação de Bruni? Como que eles falam, porra? Bruni? 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 Deixa eles aqui, não coloca dentro não, não coloca... Não! Vou botar aqui dentro. Então, mas ó, porra, ó, vem cá. Aqui, o que eu ia falar com você? Manda. Quanto você cobra pra reformar a montanha pra mim? Caraca, isso aqui com a reforma uma montanha? Tipo assim, não é deixar a montanha do zero, só deixar lá. Ok, bonita, vanila, graminha, tal. Eu ia, eu até ia comentar, LG, o que aconteceu com essa casa que ela tá meio flutuando? Não, não quero conversar sobre. Quanto você cobra aí na situação? 75 granas, raciçado. Tá, e você faz quando? Ah, eu posso fazer depois. Depois, amanhã vai estar pronto já. Provavelmente. Então, mano, negócio fechado, viu? 75 granas. Tá, 75 gramas. Granas, granas. Não grama, grama, beleza. Grana, grana. Ah, tá, dinheiros, dinheiros. Não, eu vou pagar a nota de um, tá? Tá, dinheiro e dinheiro, Oxe. Então, não é. Não é, mas... Mas eu gostei da ponte, LG. Ficou estilosa, hein? Queria tirar nada, mas ficou bem medieval, velho. Ah, cara, eu fiz do zero, mano. Foi só olhei uma imagem da internet, copiei tudo, cara. Então, criatividade toda minha, né? É, então. Não é assim que o Carlin fala quando ele pega uma coisa na internet? É exatamente assim. Tá, mas eu vou apontar. Mas eu quero saber uma coisa. Calma aí, calma aí. Antes de você me mandar embora, quando é que você vai abrir a sua loja? Minha loja? É. Em breve. Digamos que eu tô fazendo minhas plantações de minério. Interessante, interessante. Tá, então tá. Então, estou esperando, hein? Ó, pode fazer, daí você me chama ou eu descubro o que você fez e eu te pago, tá bom? Tá, ok. Eu vou cobrar. Pode deixar, você vai ver na hora que tiver pronto. Tá, tamo junto. Bom, então temos mais uma parte dos nossos objetivos concluídos. Agora, eu acho que chegou a hora de falar com os meninos. Deixa eu te fazer uma proposta. Primeiro, vamos lançar a polícia. Assim, ó, a gente tem a prisão de um lado, a gente faz a prefeitura no meio e a polícia do outro, tá ligado? E o que você acha de trabalhar junto com o senhor Adeletinho do Valley pra garantir Stonks City mais Stonks e menos roubalheira, menos coisa e tudo mais? Cara, eu acho que eu sou bonzinho. Eu daria um bom policial honesto, né? Cara, eu acho que você é o melhor policial que Stonks poderia ter. Vamos lá falar com o Adeletinho rapidão? Vamos, 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 vamos. Eu acho uma boa. Adeletinho do Valley, deixa eu te falar, mano. Lembra que eu tava te dizendo que tínhamos que adicionar mais pessoas na nossa força tarefa? Chega aí, chega aqui. Pra poder tornar Stonks City mais segura, melhor, mais lucrativa. Então, Adeletinho, você viu o que aconteceu lá do atentado terrorista, né? Sim. E eu tô sendo sua mão direita pra fazer a prisão, pras obras, né? Eu sou o empreiteiro da mão direita aqui. Só que a gente precisa ter uma força policial, Adeletinho do Valley. E eu cheguei na seguinte conclusão, mano. Você sabe quem foi o ganhador do Minecraft UFC? Foi o LGJ. Então, meu parceiro, o que você acha da gente chamar a lajotinha play pra entrar pra nossa esqueminha aqui como o nosso policial? Mano, Adelet, deixa eu te dar um adendo, mano. Além de poder proteger a cidade, eu consigo recuperar artigos furtados que roubarem da gente. Por exemplo, a sua picareta. Mano, você nem viu e eu peguei a sua picareta. Agora, imagina com o poder necessário que você vai me dar pra proteger a cidade. O que eu posso fazer? Isso eu fiz em cinco segundos. Imagina com dias pra trabalhar. Pensa nisso. Pera, pera, pera. Olha o seu item de dentro do meu inventário. Se não tivesse o lajota aqui, Adelet, você podia ter sido furtado e não ia ter ninguém pra prender o criminoso. O lajota deu uma prova, velho, de que crimes vão acontecer em Stone City e ele tá lá pra resolver. Porque ele entende, mano. E eu tô aqui por você. Eu tô pela cidade, eu tô pelo povo. Confia em mim nessa. Pera, pera. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. O LG tá demonstrando que é possível roubo de item sem mesmo eu saber e o LG quer ser policial. Eu posso. Ele tá mostrando que ele entende a segurança aqui. Pra ele inibir, inibir, entendeu, mano? Esse negócio que é muito roubado, velho. Tá, e eu preciso fazer o quê? O que nós faz? Então, eu acho o seguinte. Vamos, quando sair o planalto lá direitinho, eu tava dando a seguinte sugestão, Adelet. Você construir ali o planalto central e o LG construir do lado uma delegacia, velho. Perfeito. Aonde eu sinto? Mostra aí embaixo. Não, então tá o negócio feito, né? Parabéns, Lajota. Você é o novo membro. A gente precisava de um, né? A gente precisava de um nome aqui pro grupo. Mano, dá pra ser o parlamento do Metagame. Você é o novo membro do Metagame, velho. Que isso, velho? Mano, você é o novo membro do grupo Metagame, Lajota. É isso, velho. Meus nobres, foi um prazer fazer negócio com vocês, viu? Tamo junto, Lajota. Valeu, LG. Até mais, viu? E aí, eu vou te dar uma coisa.